Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... A resolução de uma questão aplicando o produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos o seguinte, dados os polinômios A igual a 2x² mais 3 e B igual a x² mais 4, determine item A, A², item B, B², item C, A mais B². Bom, vamos lá! No item A, desejamos calcular A². A corresponde a 2x² mais 3. Isto é, a base desta potência aqui é esta expressão toda. Então, eu vou colocá-la aqui entre parênteses. Eu vou escrever aqui 2x² mais 3. O expoente é 2. Temos aqui, portanto, o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é 2x², isto tudo aqui, e o segundo termo é 3. Agora, eu vou lembrar com você que o quadrado da soma de dois termos... Bom, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos guardar bem esta informação. Deixe-me colocar aqui no cantinho e vamos aplicar. Neste caso, o primeiro termo é 2x² e o segundo termo é 3. O quadrado do primeiro termo, então, é o quadrado disso tudo aqui. Então, eu vou colocar isso tudo aqui entre parênteses. Veja, deste jeito aqui. Temos aqui o quadrado do primeiro termo. Em seguida, mais duas vezes o primeiro termo vezes, ainda, o segundo termo. Beleza! Em seguida, eu vou acrescentar o quadrado do segundo termo, isto é, 3². Sendo assim, com o que a gente vai ficar? Veja esta potência aqui. 2x² entre parênteses ao quadrado. Isso corresponde à multiplicação de 2x² por 2x². E esta multiplicação a gente pode fazer assim. 2 vezes 2 é 4. E x² vezes x², a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2 é 4. Então, o quadrado de 2x² é 4x⁴. O resultado desta partezinha aqui é 4x⁴. Em seguida, o que a gente tem? A gente tem 2 vezes 2x² vezes 3. Mas deixa eu apagar isso aqui antes. Vamos lá. Aqui a gente pode fazer assim. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, eu escrevo 12 primeiro. E em seguida, eu coloco aqui a potência com base x. Isto é, 12x². Pronto. Já lidei com esta parcela aqui do meio. E, finalmente, eu tenho 3². É o mesmo que 3 vezes 3. Portanto, é igual a 9. E este é o resultado do item A. Vamos trabalhar agora com o item B. No item B, temos B². B corresponde a x² mais 4. Esta expressão aqui. Então, vou colocar entre parênteses. x² mais 4. Isto tudo deve ser elevado ao quadrado. Vamos lá. Neste caso, o primeiro termo é x². Então, eu vou escrever aqui o quadrado do primeiro termo. Isto é, x². Vou precisar de parênteses para dizer que ele está ao quadrado. É o quadrado do primeiro termo. Em seguida, mais duas vezes o primeiro termo, que é x², vezes o segundo termo, que é 4. Excelente. Vamos em frente. Mais ainda o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 4. Então, vou escrever aqui 4². Agora, é só simplificar um pouco mais este resultado. Aqui, perceba que temos uma potência de potência. Nesses casos, a gente conserva a base, que no caso é x, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2 é 4. x²² é x⁴. Em seguida, com o que a gente vai ficar? Temos aqui 2 vezes x² vezes 4. Eu posso fazer assim. 2 vezes 4 é 8. Eu escrevo 8 na frente. E eu acompanho ali com o x². Pronto. Está quase terminando. Em seguida, temos 4². é 4 vezes 4, que, portanto, dá 16. E esta é a nossa resposta do item B. Vamos trabalhar agora, finalmente, com o item C. No item C, a base da potência é A mais B. Então, vamos calcular primeiro, separadamente, A mais B. Sabemos que o A é 2x² mais 3. Aqui está. E ainda devemos adicionar o B. O B é x² mais 4. Então, mais x² mais 4. A gente pode reduzir os termos semelhantes. Temos 2x² aqui e temos 1x² aqui. No total, temos 3x². Além disso, ainda temos mais 3 aqui e mais 4 aqui. Isto é, temos mais 7. Então, o resultado de A mais B é 3x² mais 7. Então, essa expressão, 3x² mais 7, é justamente a base dessa potência aqui. E o expoente é 2. Isto é, temos aqui o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é 3x² e o segundo termo é 7. Vamos em frente. Relembrando, o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Bom, vamos começar escrevendo o quadrado do primeiro termo. Como o primeiro termo é 3x², eu vou precisar colocá-lo entre parênteses. Temos 3x² ao quadrado. O quadrado do primeiro termo está aqui. Em seguida, mais duas vezes, sempre tem esse 2, né? O primeiro termo, que é 3x², vezes ainda o segundo termo, que é 7. Em seguida, a gente vai adicionar o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 7. Então, 7². Vamos simplificar um pouco mais as coisas? Temos aqui o quadrado de 3x². Isso é o mesmo que 3x² vezes 3x². E a gente pode calcular assim. 3 vezes 3 é 9. Aqui está. x² vezes x². Conserva a base, soma os expoentes, a x⁴. Então, 3x², assim, entre parênteses, ao quadrado, dá 9x⁴. É isso que eu vou anotar bem aqui. Beleza. E vamos em frente. Em seguida, o que nós temos? 2 vezes 3x² vezes 7. Eu vou multiplicar primeiro assim. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 7 é 42. Então, eu escrevo 42 aqui. E o acompanho ainda por x². Coloco do lado ali x². Finalmente, o que nós temos? Nós temos aqui 7². É 7 vezes 7. Você sabe da tabuada que é 49. Então, este é o nosso resultado para o item C. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, peço que você deixe um comentário aí. Com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar simplificar essas expressões algébricas. Nós já temos um vídeo aqui gravado com a simplificação dessas expressões. E eu vou deixar ao final deste vídeo aqui como um dos vídeos sugeridos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!